Toda aquela roupa que vamos usar no inverno, que estava guardada desde o ano passado, tirar toda aquela roupa e se possível lavar, né? É a que não for possível lavar e colocar ao sol. E fazer uma boa higiene nas prateleiras dos guarda-roupas, afinal, onde as queiras roupas estão guardadas, né? Então, com isso aí, nós já vamos tirar aquele cheirinho de guarda-roupa, né? Que aquilo ali é aquele bolor, aquilo ali são fungos que estão por lá, que também pode atacar a gente e facilitar a chegada de um vírus. Além do que a gente manda cuidar também, não só daquelas roupas, mas de todo o ambiente, né? Então, uma boa higiene naquele quarto, nas paredes. Como essa estação de chuva que nós tivemos agora, nós temos, assim, investigado com as mães e uma boa porção delas comentam que, ao entrar no recinto do quarto, ela sente um cheirinho estranho, né? Nada mais é do que bolor. E que algumas paredes estão úmidas e algumas ainda parecem um limuzinho verde, né? Então, isso aí é um prato cheio para desenvolver problema respiratório. Não só o problema viral, gripal, resfriado, né? Mas também e principalmente o problema de alergia respiratória. Música 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 Música